Vai lá amanhã a noite, não tem problema, sua mãe vai aí ainda, né? Ó, o que a gente quer é que agora, até amanhã à noite, você não vai mexer lá, entendeu? Fazer o quê? Não vai mexer na chopeira. Não o quê? Não vai mexer na chopeira, acabou. Não vai ficar mexendo na chopeira. Mas não é isso aí, ó, o rapaz que ligou, deixa eu ver, que ligou, que ligou, que ligou. Lá do depósito, aí eu pedi pra ele, ele me explicou tudo direitinho, pra não ficar a noite inteira ligando. A gente já desligou ela. Ah, já? Já tá em ordem. Tá desligada. Tá desligada. Então não mexe lá. Não mexe lá. Tirou da força? Tirei. Hein? Tirou. Tirou da força? Então, amanhã, vocês que vêm, a hora que vocês quiserem vir aqui. É. Tudo bem. Mas vai tomar chopeira. Tá bom, mas amanhã, tá? É, hoje chega. Hoje já teve. E pegar, viu, filha nos roupos, de garrafa, pra pessoa levar, pra você levar. Isso. O Maurício vai levar cheio. O Maurício vai levar cheio, né? Todo mundo lá. O Maurício, o Liscar, todo mundo lá. Vamos dividir.